A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS A CIDADE NO BRASIL 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 JESUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MENSABIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há feridos que Deus não possa lhe curar Eu vou buscar com ele, vou rastejar com ele Vou caminhar com ele e vou correr com ele Oh meu Deus, renove este amigo meu Pra ser sincero, este amigo sou eu Tudo que ficou pra trás De novo Meu Senhor Acende a chama Pro primeiro amor De novo Meu Senhor De novo De novo Acende a chama Pro primeiro amor De novo De novo De novo Jesus Jesus Oh, 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 yeah Oh, 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 oh